É agora, meu diretor? É agora? Senhoras e senhores! É o segundo, pela sua segunda vez, né, que a gente apresenta esse quadro. O primeiro foi um sucesso, com o convidado Zé Ressaca. E agora, vamos ver, eu peço a você atenção, você de casa, toda atenção possível, porque é um quadro que está revolucionando a TV brasileira. Está no ao quadro... Pra quem você dá o anel? Pra quem você dá o anel? Eu vou explicar pra vocês como funciona. Pode entrar, por favor. Obrigado, querido. É o seguinte, pra cada caixinha dessa, em cada caixinha dessa tem um anel. Tem também a foto e o nome de uma personalidade. A nossa convidada vai abrir... Se ela não quiser dar o anel, ela fecha a caixinha e põe lá de volta. Se ela quer dar o anel, essa personalidade, ela mostra pra quem ela quer dar o anel. Está no ar o quadro... Pra quem você dá o anel? E a convidada especial, Dona Rae. Sim, sim, do céu. Tudo bem? Tudo... Obrigado por ter aceito o convite. Tudo ótimo, gente. Menina do céu, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Brasil. Que honra, gente. Adorei você ter aceito o convite. Botei o meu melhor vestido que eu mesmo fiz. Lindo. Vai vir aqui de cortina, que o senhor gosta. É, parece aquela vanta de comer sofá, né? É, exato, gente. Gente, já sabe como funciona o quadro? Me explique logo aí, que o senhor me abrou. Eu vou explicar pra você, vou explicar. Você pode escolher um número de 1 a 8. Eu olho primeiro, analiso e passo pra você. Aí você diz, não, não, eu não vou dar o anel pra essa pessoa. Não pode ser facinha assim, não. De que ele tá dando o anel pra todo mundo aí, não. Ah, e o anel é seu, eu faço o que você quiser, não é? Então, entendeu como funciona? Entendi, tudo certo. Seriedade. Se você quer dar o anel, dê, aí você diz, olha, eu dou meu anel pra essa personalidade, porque... Por que ela disse, né? Tudo certo. Por favor, eu queria respeitar o quadro. É uma bolê, menina. Por favor. Estão correndo aí. Brasil, este é o quadro... Pra quem você dá o anel? Escolhe o número, dona Rai. O número... Eita, gente, vou no 7. Número 7? Vou no 7, fui facinha logo, né? O 7. E será? Rapaz... Quem será, ô, Sr. Sequeira? Me dá a dica aí de quem é, vai. Ei, eu tenho o maior carinho e respeito. Tem carinho? Muito carinho e respeito. Já faz parte, assim, dos lares, né? Mas... Não sei se, né? Rapaz, isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Eu quero saber. Você mesmo olha. Você mesmo olha. Você doou o anel, né? Vamos lá. Vou dar o anel assim de primeira, gente? Bora ver. Sim ou não? Você tá o anel, não dá. Esse ele é gostado. Opa, tudo bem. Acho que não. Vou dar o anel pra ele, não. Caramba! Entendeu? Acho que eu não vou dar o anel pra ele, não. Eu vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Ela não... O primeiro anel, ela disse que não vai dar. Vai ser fácil demais. Ela não vai dar. Mas escolha outro número. Escolheu outro número? Vai forno, hein? Tá. Eu nasci no dia 4 de outubro. Então vou no 4... De 4 a anel... Número 4, senhor. Vamos lá. Sei não. Sei não, viu? Isso. Tá muito de complicar uma vida da Dula Rai. Quem é, senhor Siqueiro? Fique à vontade. Você que olha, você que diz se dá o anel ou não. Ela tá bem aplatificada aqui. Tá até difícil de saber se é ela ou é a Rana Montana. Peraí, não sei. Acho que não. Nossa! Meu Deus! É muito difícil. Você é difícil. Gente, o que é isso? Não é assim bagunçado, não, senhor Siqueiro. Também, né? Né? Um bambolê desse, como é que vai ser isso? Gente, já é o segundo anel que ela não dá. Escolha mais um número. Mais um. Vamos lá. Fui no 7. Vou no número 1 para começar o jogo logo. Número 1. Será que Duna Rai vai dar o anel para essa personalidade? Eita, meu Deus. Eu não sei. Eu fico querendo opinar, mas eu não me acho no direito. Essa opinião é muito importante para mim. Mas eu não me acho no direito, porque eu acabo, eu acabo... Induzindo, né? Induzindo, né? Por favor. Você tira... Olha, você dá ou não o anel para essa personalidade? Olha, gente, adoro ela. Gosto. Vou dar o meu anel para ela. Você dá o anel? Vou dar! Para quem? Para quem é merecedor? Olha, ela dá o anel... Não sei se vou aturar... Para Alciune! Olha a vó da Alciune, gente! Alciune! Eu vim de roupa de Alciune, ó. Eu gosto da Alciune. Você gosta da Alciune? Adoro, gente. Não deixa o sal para morrer. Não deixa o sal. É muito agudo para mim, muito alto. Finalmente, meu. Gostei. Finalmente. Alciune, gente, eu gosto. Isso, tá bom. Escolha mais um anel, vai. Mais um, Saguela. Eu fui no 1. Agora eu fui no 7. Vou no 8. Esse é o quadro para quem você dá o anel. Hoje com a presença... Muito brilhante, muito bacana. Visite, mudando a Rai, né? Da Dona Rai. Isso. Escolha mais um. Número 8, Sassiqueira. Número 8. Isso. Gente! Não! Será? Eu acho que dessa vez... Não, pelo contrário. Ela é vinho, o negócio. Bom! Isso, gente. Sem palavras. Você dá ou não dá o anel? Eu adoro ele, gente. Eu acho ele novo, ele tem resistência para tudo isso. Eu adoro. Eu adoro. Mesmo segmento que eu. Ficou maluco, hein? Eu vou dar o anel para ele. Eu gosto dele. Dona Rai, dá o anel para Tirulipa. Eita! Tirulipa. Quero mandar, inclusive, um beijo para ele, para o Reden, Federico. Um beijo, Tirulipa. Que tem um circo lá do Tirulipa. É o circo do Tiru. Maravilhoso. Eu adoro o Tiru. Beijo, Tiru. Aí! Deu o anel para ele. Para o pai dele também. Isso. Eu não lembro mais se eu virava. Como é que era? Eu só vou botar assim, ó. É, assim. Escolhe mais um anel, mais um anel. Mais um anel. Espera lá. Bora no dois, né, Siqueira? Número dois. Isso. Número dois. Vamos ver. Gostei desse BG aí. Não. Ei! Não! Não, não. Estão querendo... Não, o programa é a segunda edição, né? O segundo do quadro. Segundo dia do quadro. Que honra. Obrigada, desde já. Eu que agradeço. Eu que lhe agradeço. Você não sabe a alegria que você está trazendo para mim e para todos os dois. Você querendo muito obrigada. É... Ih, gente, vamos lá. Você pode me dar uma dica? Não, eu quero que você fique à vontade. Sem dica, né? Eu não quero... Não vou me intermedir. Ih, eu não sou capaz de opinar, não. A frase que ficou muito famosa dela, né? Não, vai ficar sem anel. Você não tira o anel. Não dá o anel para ela. Não dá o anel. Não dá o anel para ela. Você não dá o anel. Não dá o anel. Número dois. Número dois. De ladinho, de ladinho. É de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Rapaz, tudo misturou. Foi tudo agora. Um, quatro, quatro. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Aqui ele tirou. Falta três, cinco, seis. Três, cinco, seis. Isso, está perto. Bora no três, Nossa Siqueira. Três, três. Bora logo no três. Vamos no três. Para quem eu estou dando o anel? Eita! Conte logo. Tem dica. Tem horas que eu nem identifico, né? Poderia colocar o meu arroba aí na tela logo, né, gente? Pelo menos. Pode? É um artista de peso, tá? De peso? Eu? Não. Não. Ah, tudo bem. Tá. Outra pessoa, né? Deixa eu ver. Vamos ver. Ih, ela é polêmica. Uau. Não, não sei se eu vou dar anel. Você vai dar o anel ou não vai? Não vou dar não, Siqueira. Não vai dar seu anel. Não vou dar esse anel, não. Você não vai dar seu anel. Não vou dar. Resistência. Para quem? Resistência. Ela não vai dar o anel. Ela não vai dar o anel. Para quem? Para quem? Ela não vai dar o anel. Ela não vai dar o anel. Para Jojô Tadinho. Não vai dar o anel para Jojô Tadinho, não. É briga de cachorro grande, né? Jojô Tadinho, não. Mas por quê? Por quê? Não sei, Siqueira, não. Acho que tem alguém para dar o anel melhor aí nesse jogo. Né? É resta 5 e 6, é isso, diretor? 5 e 6? Diretor? Diretor? 5 e 6. Você escolhe 5 ou 6? Bora lá, então, no número 5? Número 5. Isso. Querem complicar a sua vida. Seu Brasil Guaraní, como é que o senhor fala? Eu gosto. Querem complicar a sua vida. Querem complicar a sua vida. Você dá ou não o anel para essa pessoa? Eita, Siqueira. Não gosto dele. Falo muito mal dele de tarde aqui nessa emissora. Não gosto. Não vou dar o anel para ele, não. Sabe por quê? Que ele gosta de bater em mulher, Siqueira. Ele gosta de bater em mulher, gente. Bater em mulher. E tem mais. Um detalhe. Ele gosta, Siqueira, de ainda ser bancado pelos sheikis árabes na Arábia. Gosta de bater em mulher e gosta de comer carne de ouro. Você imagina isso? Não vou dar esse anel para ele. Atenção à dona Raim. Ele é péssimo, esse homem. Ela não dá o anel para o Nego do Morel. Não dá, gente. Não gosta de bater em mulher. Eu não sabia que o Nego do Morel... Ele deu uma surra na ruivinha dele. Alguém sabe o nome dela, gente? Quem? Mulher da Ruiva, né? Uma fofoca do ano retrasada essa daí. E aí eu dei uma surra na mulher. Aí a mulher veio na internet, fez aquele escândalo todo. Aí com raiva, foi embora para a Arábia. Aí estava comendo carne de ouro e o pessoal disse que tinha um sheik lá, apaixonado por ele. E aí, uma história dessa. Ei! Isso aí! Babado! Ei, ei, ei! Muito babado! Os queimam no queimam aí. Queimam! O último anel é o número... Número 5. É o último? É. É o 6? É o 6. Então o 5 saiu já, né? Isso. Tá bom. Ah, não, não, não. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Não, não, não. Não é possível. Fale logo. Não, não acredito. Fale logo. Não, não. Dona Raia. Não, Dona Raia tem experiência na televisão, no teatro. Né? Na gastronomia também. Na fofoca. Isso. Ó, gastronomia também. Dona Raia. Será? Vai, vai. Olha você. Eu posso? Olha você. Vai. Ih, gente. Caixinha de dinheiro se tiver, que eu dou anel para eles. Vou dar, gente. Fiquei interessada. O anel tá em casa, meu marido, gente. Vou dar o anel para ele. Você dá o anel? Eu tô. Você dá o anel para ele. O anel um pouco mais. O anel, mais um pouco de amor, sabedoria. Você tá pensando em fazer nada, hein? Ela vai dar o anel para Neymar. Eu gosto. Neymar colocou o modifife na Bruna Biancardi, ou se você queira. Mas aí dá o anel pro bichinho. Eu gosto dele. Interesse de tomar banho ali na piscina dele. Né? Vamos olhar o dois. Vamos olhar o dois? Você também não deu o anel. Não deu o anel pro dois? Dá tempo, dá tempo. Então, bora. Você se arrepender. Não quer repensar? Ou tá decidido? A gente pode repensar lá o primeiro que eu pedi. Não, eu tô falando dessa. Para essa? É, é. Não fede nem cheira se você queira. Então você não dá o anel. Não dou o anel pra ela. Entendeu? Ela errou tudinho quando ela foi narrar o Oscar. Meu Deus. Entendeu? Ela não dá o anel para Gloria Pires. Não dá, gente. Foi embora. Não, não sei. Não tem uma química, entendeu? Eu falo mal dela também. Não gosto. Aí eu vou me contradizer aqui no seu programa, no de tarde, eu falo mal da mulher, né? E tudo isso. Daí eu fiquei complicado. Será Pabllo Vittar? Você quer mudar? Ou era essa mesmo. Ou você não vai e continua não dando o anel pra essa pessoa? Será que eu dou? Eu já falei mal dela pra caramba. Mas eu gosto dela, porque ela vence a cada dia. Então eu vou dar o anel pra ela. Eu tô dando pra todo mundo mesmo, né, gente? Então, pra quem? Atenção. Conte logo. A senhora confundiu, porque tá diferente na foto ali, né? Ela vai dar o anel pra Luísa Sonza. Tá aí, gente. Eu também achei que era o Pabllo Vittar. Eu achei, gente. A foto, sempre quando coloco no copy no programa de fofoca da tarde, eu acho que sempre é o Pabllo Vittar. Mas eu leio a Luísa Sonza. São parecidas, né? Vamos lá. O último anel. Tenho certeza. Só acha. Só gosta dele, né? Não, não. É com você. Não, só tô achando que só gosta dele. Não, é com você. É com você. Se queira ajuda... Não, não, não. Eu pensava amanhã, não sai fofoca do Brasil todo. Pessoal apresenta. Eu não foco, não é? Vamos lá. Queima? Não. Se queira, não. Você dá o anel ou não... Para! Não sei, isso é um método metódico. Se ele me visse assim, colorido, desse jeito, ele não ia gostar de mim, porque ele só gosta de gente que usa branco. Não vai dar o anel. Olha aí a roupa dele. Não vai dar o anel. Não quero não, se você quiser. Não vai. Não vou me sentir pressionada no seu programa. A dona Raia não dá o anel para Roberto Carlos. Mas por quê? Não sei, se você quiser. Ele já faz parte das nossas vidas. Em novembro já começa a descongelar. Descongela ele em novembro. Primeira semana de novembro, que é para dar tempo, entendeu? Já faz parte. Roberto Carlos. Por que você não gosta do Roberto? Não sei, se você quiser. Eu gosto dele, mas não queria dar o anel para ele. Acho que não vale a pena. Eu sabia que ele tem uma perna de pau, não é? É, mas o anel acho que não, né? Vai que ele troca. Tudo certo. Tem um um ainda, gente. O número um, agora que vai... Tem um número três, ó. São de lado. Um. Um eu já tirei, eu acho. É, espera aí. É, eu tirei o anel para ele. Ô, meu filho. É, acabou. Acabou já o problema. É que ele estava achando o outro, né? O bichinho. Atenção, produção. Muito obrigado. Dona Raia, muito obrigado. Sesqueira. Este é o... Este é o quadro... Caquim, você dá um anel. Ih, gente. Este é o quadro... Caquim, você dá um anel. Dona Raia, muito obrigado. Obrigada, Brasil. Deus te abençoe. O meu arroba não vai aparecer na tela, não, gente. Tem como colocar para... Já apareceu, tá? Já apareceu? Então me segue lá no Instagram. Tchau, viu? Um abraço. De tarde tem magazine. Vai, tchau. 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 Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Acrítica produz? É aqui na TV Acrítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?